Olá amores, sejam todos muito bem-vindos aqui ao Paraíso da Val e como os meus caládios já estão todos acordados, resolvi fazer um vídeo para vocês e mostrar a floração, que eu lembro que uma vez uma amiga minha falou que não conhecia a floração do caládio, que nem achava que tinha floração, falei tem, ela falou sério amigo, falei sério tem, então hoje eu vou mostrar a floração dele que está aqui com uma linda florzinha, não é uma das flores mais lindas, mas é charmosa né gente, eu que sou apaixonada neles, aí eu sou encantada né, então bora, gente olha o tamanho desse aqui, olha o tamanho dessa flor, para vocês terem uma ideia, olha isso, que coisa mais linda, simplesinho, mas porém muito bonito né ó, esse aqui as lesmas já andaram mexendo gente, as lesmas estão fazendo sucesso aqui, com a chuva né, aparece, estão cortando tudo, principalmente as minhas orquídeas, elas não é muito fã né, das folhagens, demais, as suculentas e as orquídeas parece que elas amam, olha isso aqui, que coisa mais linda que está, gente é muito bonito né, aqui ó, vou mostrar para vocês, e para minha amiga aí ó, que achou que não tinha flor, olha isso gente, que delicadeza, ó, aí daqui ó, é a semente né, eu acho que, tem gente que poliniza, eu não sei, aliás, nunca tentei, não é que eu não sei, nunca tentei fazer né, olha isso, olha que coisa mais linda, olha gente, o quanto está bonito, deixa eu chegar para cá, porque o espaço aqui é muito pequeno, olha isso, tanto que está bonito ó, ai eu acho eles muito bonitos, é simples, mas eu acho muito lindo, muito lindo né, gente, aqui tem uma plantinha, não é calado, mas eu vou mostrar para vocês, olha que trevo mais bonito, esse trevo, ele dá uma florzinha rosa, e esse bichinho, ele é invasivo, eu já tirei várias vezes ele daqui, olha aí, vai, ele vai entrando, vai saindo, vai, e aí ó, se estala, mas é bonitinho né, eu vou mostrar os outros calados para vocês ali, amores, bora lá, gente, aqui está tão molhado, acabou de chover, e eu vim fazer o vídeo para vocês, olha isso aqui, que espetáculo, esse aqui não é um calado, falaram para mim que é um mantúrio, não sei, mas olha que treino mais bonito, formato de coração, eu acho esse aqui, uma delicadeza só, eu acho ele lindo, a minha mãe tem ele, o da minha mãe está tão bonito, tão lindo, olha esse aqui, é diferente esse ó, lindo né, esse é daquele mesmo lá, o primeiro que eu mostrei para vocês, esse aqui também não é um calado, mas olha que folha mais linda, eu esqueci, foi o nome dessa menina, mas depois eu vou procurar e deixo aí para vocês, viu, é linda né, gente, olha isso, que belezura, tem uma aqui escondidinho, ó, eu tenho um pouco calado, esse aqui também é bonito, essa folhagem, olha, me digam aí se vocês gostam, que lindo, esse daqui, deixa eu ver se eu consigo mostrar para vocês, gente, está tão molhado, tão molhado aqui, vou ter que fazer uma troca de substrato deles, olha aí que treino mais bonito, ah, esse eu acho ele muito bonito, acho ele muito bonitinho, ó, mas está molhado demais, gente, pensa o quanto está molhado, tem outro ali, olha esse outro aqui, olha o tamanho disso, as folhas, está sim, um espetáculo da natureza, olha isso aqui, ó, ó, está lindo, né, olha aqui, ó, ai, peraí, gente, olha só, aí, deu para ver, tem mais outro aqui, deixa eu ver se eu consigo ver ali, vocês não têm ideia do espaço aqui, e eu estou sozinha, ai, meu Deus, o espaço está tão pequeno aqui, meu Senhor Jesus, está difícil de ver, amores, olha que treino mais bonito que está isso aqui, gente, nem eu imaginei que essa planta estava tão linda desse jeito, hoje eu estou um pouco esquecida, olha, mas depois eu vou deixar para vocês aí, olha que coisa mais linda que está, olha aí, a outra, deixa eu tirar aqui, ó, caládio, gente, aqui é porque vocês não têm ideia do espaço aqui da pessoa, mas o quanto está lindo essa belezura de mãe, né, está muito bonito, muito bonito, está tudo muito molhado, aqui tem outro caládio, olha que espetáculo da natureza, aí eu achei eles lindos, olha, gente, ai meu Deus, olha isso, gente, é lindo demais, né, é muito bonito, gente, o que mais está me deixando triste aqui, é, as lesmas, vocês não têm ideia, olha isso, tanto que está bonito, mas vocês não têm ideia quanto de lesminha, aquelas miudinhas, aonde você olha tem uma bichinha daquela, pensa, na dificuldade, que aí não é tudo que você pode bater, porque o sal, ele mata ela, mas aí você não pode bater na planta, né, aí você tem que, aí eu já coloquei, tem aqui, aqui, ó, é o lesmicida, mas aí com a chuva desmancha tudo, né, mas, ó, eu pus na, nas orquídeas, aonde tem o vaso, eu coloco tudo, né, para ver se dá um, uma melhorada, mas está difícil, pense no sofrimento da pessoa, porque você olha em, todo lugar que você olha, olha gente, eu vou mostrar uma coisa para vocês, isso aqui, ó, ó, é tudo lesma, elas vão comendo por inteiro, ó, tem umas que eu nem imaginei, que aquilo era, que era lesma, e é, é gente, aí tirando as lesmas, vem o, ó, olha isso, que tristeza, né, mas fazer o que, né, a gente pode nem reclamar, não, temos que agradecer por tudo, né, amores, então, era só mesmo para mostrar os meus, calados, que está aqui, tudo bonito, e, um cheiro bem cheiroso para todo, ah, tem uma aqui que eu não mostrei para vocês, espera aí, olha isso, que coisa mais linda, nem tinha visto, olha, gente, não tinha visto esse calado aqui, muito lindo, olha o tanto que minha begônia está bonita, ela dá uma florzinha rosa, ela está bonita que só ela aqui, então, amores, espero que vocês tenham gostado do vídeo, foi feito com muito amor, muito carinho para todos, que o Papai do Céu proteja e guarde sempre, todos com muita saúde, cheiro, amores, fiquem com Deus, até o nosso próximo vídeo, tchau, 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 O que é isso? O que é isso?